O Brasil doou 20 milhões de dólares para a organização Aliança Global para Vacinas e Imunização. A Aliança é uma iniciativa internacional que tem como objetivo permitir o acesso mundial à vacina. As ações nos últimos 10 anos preveniram pelo menos 5 milhões de mortes. Cerca de 2 milhões de crianças morrem por ano no mundo vítimas de doenças que poderiam ser evitadas com vacinação apropriada. Apesar de 82% das crianças terem acesso às vacinas, uma em cada cinco ainda não recebe as doses necessárias para uma vida saudável. É o que aponta o Fundo das Nações Unidas para Infância, o Unicef. São números que levaram o governo brasileiro a doar 20 milhões de dólares para a Aliança Global para Vacinas e Imunização. Uma iniciativa lançada em 2000 para garantir a democratização do acesso a vacinas. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a doação de recursos brasileiros destinados à Aliança para Vacinas e Imunização se insere no contexto mundial de combate à fome e à pobreza. Essa doação vai ser feita em parcelas iguais ao longo de 20 anos e vai contribuir para a imunização de crianças de países de baixa renda. Esse recurso que o Brasil está doando ao GAVE contribui não só para melhorar a saúde desses países que vão receber essa vacina, mas também ajuda a proteger o mundo inteiro, inclusive o próprio Brasil, porque é recurso que vai ser utilizado, por exemplo, para comprar vacina contra poliomielite ou vacina contra o sarampo, que vão ser usadas em países da África e da Ásia, prevenindo que casos desses países pudessem ser importados para o Brasil. Obrigado. Obrigado.